É por nada que eu te quero Eu quero teu amor, minha querida É o que eu queria acreditar Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Se alguma vez quiseres esquecerme Não penses que são palavras lindas